Fala aí galerinha, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite aí pra todos vocês Eu sou Akira e estou trazendo a nossa continuação de Pokémon Origem Fadas E galerinha, como vocês viram aí no nosso último vídeo, deu ruim pra gente na nossa abertura da cápsula Gastamos aí 2.500 diamantes e não pegamos nada galera Falar assim que não pegamos nada, pegamos lá a formiguinha, né, que nós já evoluiu ela E a última evolução dela que, assim, o que iria nos salvar, né, aparentemente ali Estamos começando a dar um up, né, estamos começando aí a fazer a evolução dela Mas, pra que a gente consiga evoluir ela agora, eu vou mostrar aqui pra vocês Cadê? Eu vou mostrar ela aqui, ó, essa daqui, ó Ela era uma formiguinha, nós evoluiu Estamos aí com ela aí no level 15, level 21, né E ela tá no level 15 de intimidade Temos esses itens aqui, que nós precisamos ir atrás Era bom nós fazer esse daqui, galera Só que pra fazer esse eu precisaria passar, né, que esse daqui nos renderia mais E seria, assim, bem melhor pra gente Só que pra gente fazer isso eu preciso passar as missões Habilidade aqui, ó, nós temos aí 6 pontos agora Só lembrando, galera, eu estou fazendo esse vídeo aí em sequência do outro Né, é... por isso que tá constando aqui apenas 6 restante Eu vou fazer o que? Eu vou melhorar o nosso... O nosso poder terra, o nosso cavar Vamos melhorar o nosso cavar aqui Mas antes eu vou melhorar nossos principais Vamos melhorar nossos principais aqui Né, que... Olha os que tá indo com a gente aí Beleza, vai ser o Pubassauro Depois vai vir ele Eu tenho que juntar mais alguns pontos aqui Pra equipar, treinar Carta de Eclã, beleza Evoluir Evoluir Eu preciso evoluir esse daqui Que é o que nós estamos aí na busca, né Pra poder passar pro level 30 aí Ele vai demorar um pouquinho Eu vou fazer o que? Eu vou ir atrás da nossa carta flamejante aqui, galera Bora lá, vamos ver se nós conseguimos aí a... Mais certe carta flamejante, né Vamos gastar aqui 12 Ó, conseguimos uma Mais um Ó lá, conseguimos outra E Evoluminos pra level 28, beleza Vamos ver aqui, ó Conseguimos outra, beleza Vamos ver aqui Gastar 50 diamante Galera, é duro, galera É duro gastar diamante, mas bora lá Conseguimos outra Covil, vamos suspender aqui Depois nós vai no covil Mais um but Conseguimos duas agora, hein Vamos dar mais um but É, não consegue aqui Ahn Compra diária de VIP restante nenhuma É, não temos mais como comprar Faltou apenas uma carta, galera Eu vou fazer o que? Eu vou Ir na loja Vamos ver se nós conseguimos achar ela na loja Deixa eu ver se eu consigo achar ela aqui na loja Eu nem lembro qual que era a carta Essa daqui do fogo, né Eu tenho a do raio A do raio pra mim não interessa Eu vou pegar isso daqui Que é o Pokémon que eu vou tentar juntar as cartas dele Aqui Seria esse daqui, ó Essa carta Carta de avanço Isso daqui é o que? Vou experimentar os atributos do Pokémon Vamos comprar uma dessa Vamos gastar 60 mil aqui Isso daqui Tá em inglês aí Complicado ler Isso daqui A partir do level 50, né Provável Provável Fúria do fogo 30 do level Item lendário do tipo fogo Contém a energia pura das chamas Eu iria ficar sem dinheiro se eu comprasse isso daí, né Mas vai saber se nós vamos precisar ir pro nosso Charmander, né Aqui Diamante eu não gasto Aqui Atualiza daqui 15 horas, galera 15 horas pra atualizar isso daqui E não tem nada, galera Nada, nada, nada Vamos ver aqui Nada Esse daqui Esse daqui Nem pra ter aqui, né Pedra misteriosa Eu vou pegar essa pedra misteriosa Esse daqui Cristal carregado de poder misterioso Aumenta o poder das insígnias Bora pegar um Esse daqui eu não tenho coisa suficiente Isso daqui Você acha que pólvora O enorme é colorida Eu vou pegar esse daqui Bora pegar Beleza Sobrou aí mil e poucos pra gente, né É, galerinha Faltou aí Faltou um pouco, galera Faltou um pouco pra gente, hein Vamos melhorar aqui Entregar pro Nosso Charmânio Nosso Charminio Habilidades aqui Tá cheio Vamos ver aqui Temos 6 pontos Então aqui 25 25 Ambos estão 25 Só esse daqui tá 26, né É, que o Pokémon está no level No level máximo deles Esse daqui Então como sobrou 3 Eu vou partir pra esse Bora lá pra cavar Passamos aí pra level 4 Beleza Estamos aí fortalecendo Esse nosso Pokémon aqui Intimidade É, galerinha Faltou Faltou Vamos vir aqui Coletar o prêmio Vamos usar o Gato da Fortuna 10 diamantes, vai Vamos usar mais um Mais outro Gastamos 30 diamantes Coletar o prêmio Participe da arena Vamos fazer a arena aqui Vamos pegar aqui o level O level mais baixo, né Level 10 E bora fazer a arena, galera Vamos fazer aí Fiquei decepcionado, né No último vídeo aí Eu fiquei decepcionado Fiquei com raiva aí Não conseguimos pegar Nada de bom Poderia ter sido Até melhor aí O nosso Nossos Pokémon Mas Demorei 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 E não peguei nada Beleza Olha lá Conseguimos aí Fizemos já uma luta Vamos aqui agora Deixa eu fechar aqui O Covil O Covil O que que tá no Covil Ah, bora lá Vamos fazer esse daqui Level 1 Aparentemente é fácil Eu só precisaria saber Qual que é o que leva vantagem nele, né Beleza Vamos lá Olha Vamos conseguir pegar esse daqui Recuperar um pouquinho de vida Boa Charminio É, o Charminio aqui é o que vai levar, né Se ele tivesse mais forte Ia levar esse Pokémon Em uma rodada só Mas tá bom Tá bom Não vou reclamar, não Nós Na outra rodada Nós mata ele Beleza Nós perdeu a primeira Vamos repetir aqui Lembrando que nós temos 10 chances, né E como esse daqui é level 1 É mais fácil Nos nossos últimos vídeos aí Nós enfrentamos um level Um level Se não me engano Acho que 2, 3 lá E acabou dando ruim pra gente Vamos lá Beleza Tipo fogo aqui é o que leva vantagem contra ele Vamos lá Charminio Mata ele Não foi dessa vez Beleza Nosso Ivisauro matou Conseguimos passar aí Vamos continuar Deixa eu pegar nossa premiação Vamos ver se tem a premiação aqui É, tem a premiação Vamos receber Beleza Recebemos aqui O Ryzen Acabei usando aqui sem querer, galera Apareceu pra apertar ali Acabei usando Mas beleza Apareceu nível 1 Bora fazer a caça dele aqui Vamos aí, galera Vamos lá Vamos fazer a caça Lembrando que Nós não temos estamina aí Pra poder dar continuidade Então vamos fazer o que nós conseguimos fazer aqui por enquanto Tipo planta não é legal Já levou o nosso aqui Temos que trocar o próximo aí Tirar o nosso Ivisauro E colocar um que aguente aqui E colocar um que aguente aqui alguma coisa No nosso time Bubassaro Você tá forte Mas Eu não vou com você Se ele leva vantagem em você Eu vou com você Ou você Não vou com você Vamos aqui Vamos com o nosso dragãozinho Vamos fazer o teste com ele Vamos fazer o teste aqui Bora lá Vamos ver se nós conseguimos agora, galera Vamos lá Testando aí o nosso Pokémon, né É, segurou Opa Gostei Gostei dele Vai lá Se fosse ele de primeira Eu tinha levado esse Pokémon de primeira Não tinha perdido Ximaria O Razerhan aí Perdeu pra nossa Nosso Pokémon Que nós Capturou aí, né Ganhou na cápsula Vamos lá Vamos continuar aqui Vamos pegar a premiação dele Vamos lá Vamos fazer uma invocação Beleza Esse daqui Tipo fogo, né Deixa eu vir na minha equipe aqui Pikachu Eu vou trocar pelo Pior que eu não tenho nenhum, né, galera Eu não lembro nem Tem esse daqui Só que tá level 1 Que é o tipo fogo nosso Venenoso Venenoso E planta Galera Eu não tenho nada aqui, galera Pra falar pra vocês Planta Bora Bora com essa equipe mesmo Vai Vamos lá Deixa eu fechar aqui Bora fazer a caçada aqui do Venossauro Acho que é Venossauro, né O nome dele Eu nem reparei o nome ali Mas bora fazer a caçada dele aqui Nosso dragãozinho aí Nos ajudou, né Vamos lá Boa É, o dragãozinho ali É o que Vai ajudar bastante O nosso Charminio, né Conseguimos Conseguimos E quem diria O Pikachu matou Matou ele O Pikachu matando, galera Olha só A situação Beleza Vamos ver aí Tentar fazer outra invocação Vamos ver o que nós conseguimos Bora lá Vamos receber aqui Fazer outra invocação Level 2 Level 2 Vai ser um pouco mais difícil O Pikachu Não é um Pokémon bom pra ele, né Se o Pikachu não é bom, galera Bora lá Eu vou com o Pikachu Eu vou fazer a primeira Com o Pikachu Depois eu faço Com o Ivysauro, né Que é Que é a evolução Antes desse daqui É O nível 2 aí É o que vai complicar Pra gente, hein Diminuindo a defesa Você é louco Ele tá Vai levar o nosso Charminio Num ataque só Olha só Presta atenção Ah Ele ataca Coloca o nosso Charminio Pra dormir Só pro nosso Charminio Não atacar Vamos lá Soltou Filha da mãe De De Pokémon Olha só Olha só Boa Charminio O foco O foco total dele É no Charminio Galera Vai lá Bela Boa Charminio Bestão Pegou Pegou dessa vez Se ele não ficasse focado Só no Charminio Fazer o nosso Charminio dormir Garanto que nós conseguimos passar de primeira Garanto que nós conseguimos passar de primeira galera É Vamos ter que usar mais uma vez aqui ainda Beleza Quase nós elimina ele aqui, né Vamos lá Vamos repetir Nessa Nessa daqui nós elimina ele Vamos lá Boa 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 Bela Charminio Nossa senhora Veio com raiva agora, hein Caraca Agora nós Matamos Conseguimos, galera Esse veio com raiva, hein E ruim que aqui não ganha experiência, né Se ganhasse experiência Era bom que eu já testava aí o nosso Já começava a aumentar a experiência do nosso Nosso dragãozinho Beleza Deixa eu vir aqui antes De passar essa invocação de novo Insígnia Cadê a insígnia? Treino Insígnia Aqui, ó Vamos Dar uma melhorada nela, galera Temos que dar uma melhorada Melhorada nela Vim aqui Não é refinar Eu quero melhorar ela Melhorar a nossa cura Eu não lembro De que eu tinha apertado antes Evolui Achei Nós temos 13 Vamos evoluir Esse daqui Três Beleza Damos duas evoluções Aumenta os pontos do Pokémon Beleza Eu fiz certo É que eu ia aumentar os que estão aqui Vamos lá Agora Deixa eu vir aqui Abrir mais um Beleza Conseguimos aí mais Mais plantinha, né? Mais trevo Temos aí apenas 10 de energia, galera Vamos pegar aqui a missão ativa Beleza Pegamos um baúzinho Beleza Deixa eu ver se eu consigo pegar alguma coisa aqui Não, não consegue pegar nada Galerinha Vai ser isso daí, galera Eu vou ficando por aqui Né? Esse episódio aí foi mais pra Tentar É... Ganhar alguma coisa, né? Tentar fazer alguma evolução aí É... Conseguimos fazer Dar uma evolução Pequena aí no jogo Pequena aí no jogo Mas... É... Como vocês viram aí No nosso covil aí Conseguimos fazer Três... Acho que duas Não, três caças aí Bem sucedida Né? É... Estamos aí de pouquinho em pouquinho Fortalecendo nossos Pokémon E galera Agora o esquema é juntar mais Dois e quinhentos E tentar pegar alguma coisa Que seja de boa, né? Que não venha Uma porcaria igual veio aí No último vídeo Mas galerinha É isso daí Eu vou ficando por aqui Se vocês estão curtindo aí A gameplay de Pokémon Ordem e Fadas Não esqueça de deixar o like Que ajuda bastante Na divulgação Em nossos vídeos Se você não é inscrito No canal Aproveita Já se inscreva no canal Ativa o sininho Para não perder A notificação aí Do... Da nossa continuação De Pokémon E também Compartilhe nossos vídeos Compartilhe o nosso canal aí Para que outras pessoas Possam vir a conhecer O nosso conteúdo E possivelmente aí Se está se inscrevendo No nosso canal Fazendo isso O Aquiles aqui Agradece imensamente Eu vou ficando por aqui Tenho um abraço Bom dia Boa tarde Boa noite aí Para todos vocês Um abração do Aquiles E eu fui Galerinha